Foi por amor que entregaste teu filho por mim Foi por amor que viestes ao mundo sofrer Não foram escravos que prenderam Jesus naquela cruz Foi seu amor por mim que me deu o direito de ser o seu filho Pai, te quero ao meu lado, oh Pai O medo eu deixei pra trás, tua palavra eu quero seguir Pai, preciso te amar mais e mais O mundo não será capaz De afastar os meus olhos de ti Oh Pai Foi por amor que o verbo encare e se fez Em meu favor sua morte mudou meu viver Não foram escravos que prenderam Jesus naquela cruz Foi seu amor por mim que me deu o direito de ser o seu filho Pai, te quero ao meu lado, oh Pai O medo eu deixei pra trás, tua palavra eu quero seguir Pai, preciso te amar mais e mais Pai, preciso te amar mais e mais O mundo não será capaz De afastar os meus olhos de ti Pai, quero ao meu lado, oh Pai Pai, o medo eu deixei pra trás, tua palavra eu quero seguir Pai, preciso te amar mais e mais Pai, preciso te amar mais e mais O mundo não será capaz De afastar os meus olhos de ti Pai, oh Pai Pai, oh Pai Pai, oh Pai Amém.